Eu tô assistindo um seriado na Netflix Aliás, tu tem cara de quem tem ido bastante em farmácia o Arthur Nos últimos anos Tem precisado Eu tô vendo uma série na Netflix que, aliás, eu indico ela não é muito sobre história na sinopse mas ela recria, cara a Tailândia e o Nepal e aquela região do sul da Ásia dos anos 70 é muito do caralho porque é muito bem feito é a história de um serial killer filho de pai indiano e mãe vietnamita, mas que foi criado na França porque a mãe casou com um oficial francês que tava estacionado lá na Índia e o cara, velho, ele morava morava ali na Tailândia, em Bangkok e sequestrava jovens que iam pra trilha hippie que iam pra lá pra Tailândia pra fazer aquela trilha hippie do Nepal lá e pá e de início era Londres, Kathmandu né no Nepal que foi a primeira e aí quando chegaram depois de chegar no Nepal descobriram a Tailândia um paraíso de drogas e sexo e tropical porque o Nepal era em tese um paraíso espiritual um lugar frio Shangri-La alto mas frio que em tese traria em si uma busca espiritual que em tese também era a razão daquela pelegrinação né e aí um monte de hippie começou a dizer tá tudo bem tá legal aqui no Nepal mas é frio é alto e é muito espiritual não tem um lugar mais terreno e mais quente né terreno no sentido de né mais baixo e aí é a planície e descobriram a Tailândia né a descoberta da Tailândia a gente poderia algum dia falar do mundo hippie dos sonhos do mundo hippie cara e é do caralho e o pesadelo que gerou né essa série ela mostra isso aí e aí mostra bem assim a Tailândia dos anos 70 as músicas ela tem uma trilha sonora muito boa assim e aí esse cara o que ele fazia ele pegava essa gurizada fodido sem dinheiro tipo ingleses de 21 anos de 22 anos que já tinham torrado tudo em droga e tal e envenenava os caras só que com pequenas doses só pra fazer as pessoas ficarem doentes e aí elas não iam embora daquela casa que ele criou lá daquele século e esse cara ele era lindo só que ele era lindo ocidentalizado porque ele pirou ele ficou maluco e virou um psicopata e isso aflorou nele porque ele era considerado feio ele era filho de pai indiano e de mãe vietnamita ele era um mestiço os caras tinham puta preconceito com ele tanto os indianos não gostavam dele porque ele era meio vietnamita os vietnamitas não gostavam dele porque ele era meio marrom meio indiano e aquilo ali desencadeou no cara uma coisa de aceitação de ser bonito é uma história real é uma história verdadeira ele nunca foi pego ele foi pego anos depois matou mais de 30 pessoas o nome do cara é Charles é é Charles Charles Manson é tipo isso cara é muito bom Charles Manson é o da família Manson o nome dele é Charles Sobraj Sobraj é um indiano e o cara era muito feio velho e os caras debochavam e o cara virou um psicopata então muito cuidado com quem você faz bullying porque muitas vezes esse cara que entra na escola armado e mata todos os seus colegas era o feio que as pessoas ficavam debochando a loucura e o tempo tá muito próximo disso aí Perninha deixa eu fazer um teste contigo deixa eu fazer um teste contigo deixa eu fazer um teste contigo de probabilidade da KTO nós não falamos ainda pode ser pode ser eu Arthur